E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é pra falar sobre o State of the Game de Destiny. Basicamente é um super post no qual o diretor do jogo, Joe Blackburn, ele abriu o jogo, tanto sobre o estado atual de Destiny, como sobre algumas coisas que podemos esperar no futuro. É um post gigantesco, porém eu vou dar uma resumidona no que foi dito de mais importante aqui, e por isso eu não vou enrolar mais. Ele começou falando sobre o feedback que eles vêm recebendo, apesar de ele não ter dito isso. O feedback é absolutamente negativo nos últimos meses. E ele disse que há algum tempo eles já comentaram sobre alguns dos problemas recorrentes que os jogadores vêm reclamando, como é o caso da estabilidade do jogo, que melhorou um pouco nos últimos dias, pra ser honesto, mas estava bem mal algumas semanas atrás. E como eles já tinham falado sobre isso, eles começaram falando sobre alguns esforços pra melhorar outros aspectos do jogo. Como, por exemplo, permitir que você ganhe prêmios das atividades rituais, fazendo só a sua atividade ritual favorita, o triplo de vezes, no lugar de ter que fazer as três atividades. E falando em rituais, eles se aprofundaram pra começar no PvP. Eles começaram falando pra mantermos expectativas realistas sobre lançamento de novos mapas pra PvP. Basicamente, enquanto eles pretendem manter a criação de novos modos, melhorias em matchmaking e coisas do tipo acontecendo constantemente, criar novos mapas significa criar menos conteúdos para o jogo no geral, como missões exóticas e coisas desse tipo. Então devemos esperar novos mapas para PvP com menos consistência do que outros tipos de updates. Dito isso, esse mês, quando a próxima temporada lançar, teremos um novo mapa de PvP inspirado na rede Vex. Teremos também mudança de sandbox, rebalanceamento, novas ferramentas contra trapaceiros, novo emblema competitivo, novos modos de laboratório do Crisol, que incluem um modo que modifica o dano de armas primárias, além de outras novidades menores de PvP. Agora, e sobre as atividades da Vanguarda? Das três atividades rituais, a lista de assalto e anoitecer é a que tem a população mais saudável e mais satisfeita. Isso não quer dizer que não haverá melhorias nessas atividades também, começando com medalhas da Vanguarda que serão introduzidas na próxima temporada. Basicamente, é o mesmo sistema introduzido no Jogo dos Guardiões que te premia com pontos por fazer certas coisas. Algumas medalhas, porém, continuarão exclusivas do Jogo dos Guardiões, enquanto outras serão novas da lista normal da Vanguarda. Um pouco decepcionante isso ser a novidade, mas enfim. Agora vamos falar da terceira e menos importante atividade ritual, a arte manha. Eles foram bem honestos e falaram que não tem planos de realocar equipes que trabalham nas áreas mais populares do jogo para fazer mudanças significativas na arte manha não, que por acaso tem a menor população das três atividades rituais. Por outro lado, ele falou que podemos esperar mudanças menores, como o retorno do mapa da Cidade Onírica, assim como adições de novos inimigos como a Colmeia Luzente e a Legião das Sombras. Realmente mudanças menores. E assim, como você pode ignorar as atividades rituais que você não gosta, a arte manha vai se tornar completamente opcional nas palavras dele, exceto se você quiser um item que seja exclusivo da arte manha. Eles estão até diminuindo o número de desafios de temporada relacionados à arte manha para que as pessoas não se sintam obrigadas a jogar arte manha só para ganhar poeira brilhante. Honestamente, isso só é quase como se eles estivessem planejando matar a arte manha para sempre. Se você é um dos três caras que é fã da arte manha, eu acho que isso é uma notícia para você. Se você não gosta da arte manha, bem, você não precisa mais fazer ela. Agora vamos falar de armaduras. Eles mencionaram o fato de que eles descumpriram a promessa deles de lançar uma armadura nova ritual todo ano com a expansão. Porque, de acordo com ele, lançar armaduras novas é cada vez mais desafiador. Especialmente armaduras de atividades rituais que não são muito abraçadas pela comunidade. Nem como armadura e nem como cosméticos. Bem, porque será, né? Na parte de cosméticos deve ser porque as armaduras geralmente são horrorosas. Mas, enfim. Eles disseram aqui. Eu vou ler palavra por palavra, ok? No momento, estamos corrigindo nossos planos para a frequência de entrega desses conjuntos de armaduras. E não criaremos mais um novo conjunto para cada expansão. Fecha aspas. Pois é, viu, gente? Eles corrigiram o fato de que eles não cumpriram a promessa deles mudando a promessa. Eles não vão mais fazer armaduras novas de rituais todo ano. Porque é difícil fazer armaduras. Pronto. Corrigido. Eles não quebraram a promessa. Dito isso, eles garantiram que em a forma final haverá novas armaduras rituais. E na próxima temporada teremos uma nova armadura dos desafios de Osiris. E nessa imagem que eles mostraram dá pra ver como vai ficar a armadura dos titãs do desafio de Osiris. Agora vamos falar sobre segurança do jogo e trapaceiros. Essa é uma parte um pouco mais técnica, um pouco mais chata, mas basicamente eles repassaram tudo o que eles fizeram esse ano e falaram um pouco sobre o que eles continuam fazendo e isso inclui mudanças no Battle Eye que detecta novas atividades ilegais. E isso levou a uma das maiores ondas de banimento da história de Destiny. Incluindo contra jogadores que usam sites de recovery e boosting, que é proibido pela Band. Uma vez me acusaram de estar acabando com o ganha-pão dos outros por falar contra sites de recovery. Bem, tá aí o resultado. A Band está banindo pessoas que usam. E a propósito, eu mesmo recebi muita oferta de propaganda desses sites de recovery. Eu recebo o tempo todo, eu recebi o tempo todo. Eu poderia estar ganhando um bocado de dinheiro com isso também, tá? Então eu estaria acabando com o meu ganha-pão também. Só que eu nunca aceitei exatamente porque eu sabia que um dia poderia dar nisso aí. A Band sempre falou que não podia e agora eles estão banindo. E sim, a Band disse que recebeu incontáveis mensagens de gente banida dizendo que nunca trapaceou na vida e eles foram verificar. E de fato, as pessoas banidas nunca tinham trapaceado. Mas elas passaram a conta deles para um desses sites de recovery e esses sites trapacearam por elas. Então o banimento continua mesmo assim. Além da parte tecnológica, a equipe legal da Band continua processando e indo atrás de sites que criam e distribuem cheats para Destiny. Agora vamos falar de estabilidade. Novamente mais um monte de papo técnico que eu não entendi nada, mas basicamente significa que eles estão trabalhando para melhorar a estabilidade do jogo. Eles já fizeram um bocado, continuam fazendo e vão fazer mais. Agora, estrutura de temporadas. Aí sim, isso aqui é o que de fato importa na minha opinião. Todo o resto até agora são problemas, mas são problemas que dá para relevar. Isso aqui é o que não dá mais para relevar. Vamos ver o que o Joe Blackburn tem a dizer. Basicamente o Joe disse que eles estão trabalhando muito para subverter as expectativas dos jogadores no que se trata do que esperamos de uma temporada. Assim como eles estão trabalhando para deixar as temporadas mais únicas. E assim, de certa forma, eu vou falar a verdade, eles conseguiram deixar as temporadas mais únicas. A temporada atual, a temporada das profundezas, é de longe a mais única da história de Destiny. Isso não significa, porém, que ela foi boa. Ela tem a terceira pior audiência da história do jogo até agora. Mas ela, de fato, foi a mais única. Nenhuma temporada de Destiny foi tão diferentona como a atual. Porém, voltando ao artigo. Ele não ficou só na declaração vaga. Ele mostrou um pouco do que podemos esperar. Ele revelou só coisas pequenas agora, mas ele prometeu revelar muito mais no showcase do dia 22 desse mês. Porém, ele revelou algumas coisas como, por exemplo, favoritar cosméticos. Poderíamos favoritar até 100 cosméticos, coisas como tonalizadores, emotes e mais. Como vocês podem ver na tela agora. Além disso, todos os aspectos e fragmentos de Stase estarão disponíveis para qualquer personagem que completou a Lenda Luz. Sem mais besteira nenhuma para conseguir. Transmaterializadores agora serão destraváveis e não mais consumíveis. Eu acho que essa informação tinha vazado. Ele também falou sobre uma reformulação e uma simplificação na jornada exótica do Arco Destruidor de Desejos. Além de uma nova aba para recursos adicionada na coleção do jogo. Também, leves das atividades rituais agora aumentam automaticamente, sem que você precise ir antes para a órbita. E agora, a bandeira de ferro. Visto que o jogo não tem mais um aumento de nível de poder por temporada. Não teve na temporada atual e nem terá na próxima. As razões para jogar a bandeira de ferros pelos itens pináculos diminuiu. Então haverá dois tipos de jornada diferentes para a bandeira de ferro agora. Uma focada em itens pináculos e outra focada em reputação. Essas são algumas das mudanças menores que poderemos esperar durante o ano. As maiores saberemos no showcase do dia 22. Agora vamos falar sobre rebalanceamento e sandbox. Começando com o fato de que teremos três novos aspectos de filamento na próxima temporada. Um para cada classe. Assim como mais rebalanceamento de armaduras exóticas pouco utilizadas. Além disso, ele mencionou novas subfamílias de armas e adições inesperadas ao nosso arsenal. Que veremos no próximo showcase. Eu lembro que tinha vazado uma imagem de um arcano, eu acho, usando um turíbulo como arma. E informações sobre armas como bestas e pistolas em duas mãos, uma em cada mão no caso. Todas essas informações vieram de vazamentos que eram mais ou menos confiáveis. Que acertaram bastante coisa, mas nada disso rolou no jogo. Será que vai vir esse tipo de coisa agora? A gente vai ter que esperar o dia 22 para saber. E é claro, vai ter também rebalanceamento de armas. Toda temporada tem, isso não é nenhuma novidade. Porém, para terminar esse super post, o Joe Blackburn falou sobre quais são os seus objetivos para Destiny para o ano. Na verdade, ainda são os mesmos quatro objetivos que ele mencionou o ano passado. E ele quer repassar o que funcionou e como eles vão continuar melhorando esses objetivos. O primeiro deles era expandir a imaginação dos jogadores. O Joe mencionou algumas mínimas mudanças nas últimas duas temporadas como um sucesso nesse objetivo. Coisas que ele mencionou foram, a tela de vendedor da temporada mudou e eles simplificaram como a construção de armas funciona. Baita sucesso. E ele disse que na próxima temporada vamos explorar coisas nunca exploradas em Destiny Antes, incluindo novas mecânicas e uma mudança no paradigma do jogo. Honestamente, essa mudança não me parece tão fantástica assim quando as duas coisas que ele mencionou como sucesso nesse objetivo são tão mínimas. Talvez essa nova coisa nunca antes explorada seja ícones redondos no lugar de ícones quadrados. Ou sei lá. Ele também falou que eles levaram o feedback sobre a história do jogo pro coração e eles estão trabalhando pra melhorar e uma amostra do trabalho é a cena de origem da testemunha na temporada atual. Uma boa cena. Porém, é uma boa cena que deveria estar em Queda da Luz. E mesmo se ela tivesse, Queda da Luz ainda teria tipo uns 39 problemas na história. Mas pelo menos 39, melhor do que 40, né? Mas eles ao menos garantiram que a forma final e a sua raid, ele fez questão de enfatizar que a raid também, terão uma conclusão cinemática e completa da saga Luz e Treva. Se terá realmente uma conclusão na expansão e na raid, eu fico pensando se aquele vazamento era verdade de que ficaríamos um ano inteiro sem conteúdo de Destiny depois da forma final. Eu espero que não. Bem, o objetivo 2 da Band era trazer de volta o desafio ao jogo. E isso, de fato, eles conseguiram. O jogo está mais desafiador. Eles falaram que eles erraram a mão em alguns casos, mas eles estão felizes com o resultado geral e devem se manter refinando a nova dificuldade do jogo. Agora, o terceiro objetivo da Band era enriquecer o nosso conteúdo. Eles consideram que esse objetivo está indo bem, porque os jogadores gostam de missão secreta e eles tiveram a missão da Vex Calibur e a missão atual dessa temporada que eu ainda nem fiz. Eles mencionaram isso como entregando o que os jogadores pediram. E, de fato, estão entregando o que os jogadores pediram, né? Mas é 1%. Além disso, na próxima temporada teremos um rodízio de missões secretas com o retorno da Presságio. Então, é mais alguma coisa aí. E, além disso, eles também estarão substituindo o sistema de jornadas com um sistema que eles estão chamando de Pathfinder, que é essa tela que vocês estão vendo na tela agora. Eles não explicaram como isso aqui vai funcionar, mas é alguma coisa relacionada a escolher caminhos para chegar lá no centro, eu não sei. E, por último, o quarto objetivo da Band era conectar nossos guardiões. Eles basicamente falaram sobre o sistema de busca por grupos que ganharemos na temporada 23 desse ano. E, basicamente, é isso. Eles terminaram um artigo dizendo que tudo isso que eles disseram aqui, somado ao que será mostrado no showcase do dia 22 de agosto, vai, entre aspas, criar a melhor experiência de gameplay para a mais ampla audiência possível em Destiny 2. Fecha aspas. Olha, eu não sei o que eles vão mostrar no dia 22. Eu espero mesmo, estou torcendo muito, para que eles mostrem seja bom, porque esse State of the Game aqui foi uma vergonha. Basicamente, a Band tinha quatro objetivos. Eles conseguiram fazer um, que era o mais fácil. Era só rebalancear o jogo. Eles adiaram o outro, que era técnico. E eles falharam miseravelmente nos dois mais importantes. E eles fingiram que não falharam, porque, né, eles mudaram uma tela de vendedor. Eles literalmente falaram que não tem novos mapas de Crisol, porque não tem gente o suficiente para fazer o mapa, sem estragar o resto do jogo. A arte manha não tem gente que joga, então, no lugar de melhorar para mais gente jogar, eles vão matar o modo sem dizer que matou. Armaduras novas? Ah, é muito difícil. Vocês não usam também? No geral, gente, sabe, fazer videogame é muito difícil. É isso que a Band disse nesse State of the Game aqui. E assim, eu não estou dizendo que não é difícil fazer um jogo de videogame. Claro que é difícil. Mas sabe quem consegue fazer jogo de videogame? Literalmente qualquer outro estúdio de videogame. Sabe quem conseguia? A Band de três anos atrás. Eu preferia não ter lido esse State of the Game, para ser honesto. Eu preferia ter esperado até o dia 22, porque não tem absolutamente nada aqui que me deixa animado. Ou nem tranquilo. Pelo contrário, me deixa preocupado. Eu realmente espero que o dia 22 seja algo fantástico. Eu não estou achando que, ah, meu Deus, o jogo morreu por causa desse State of the Game horroroso. Não, vamos esperar até o dia 22. O dia 22 vai ser bem melhor do que isso aqui, porque mesmo se for ruim, não dá para ser pior. Mas, vamos lá. Vamos torcer para que o dia 22 seja maravilhoso. Eles vão mostrar coisas que vão deixar a gente super empolgados com o jogo. Mas, não é hoje. Me diz nos comentários o que você achou do State of the Game, porque agora eu vou lá jogar a balda dos Gates 3. Ah, sim. No blog da Band de hoje, eles informaram que o mapa Anomalia ganhou a votação para o desafio de Osiris dessa semana. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri